Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom. Vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado. Procurar ações dando oportunidade na ponta comprada. Ver que ações estão operando na ponta vendida. Falar do mercado. Gráfico semanal, diário, 60 minutos, S&P 500, minério de ferro, petróleo, brain de futuro, as ações que mais sobem, as que mais descem, agenda de dividendos, carteira recomendada para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado. Fica no vídeo até o final, como você pode ver hoje. Mercado na ponta comprada, dia positivo. Quem sabe a gente vai para a terceira semana positiva. Petri e Vale para o alto. Isso ajuda muito o nosso índice. Direita os percentuais do dia e olha aí, o mercado está positivo. 0,83. O dólar para o alto. Preocupa. 0,54. Ações que se destacam na ponta comprada. SLC Agrícola, subindo 7,51. SBSP 3,4,67. Equatorial, 4,59. SMTO A3, 4,34. Semim, 4,24. Petro Recôncavo, 3,24. Semig, 3,13. Para baixo, desce. Açaí, 2,61. Pekar 3,2,22. Rap Vida, 1,57. Totos, 1,55. Vibra, 1,46. RDoor, 1,26. E Banco do Brasil, 1,01. Você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o Petróleo Brand Futuro Positivo, 2%, ajudando muito a Petra e ações atreladas a petróleo por aqui. E o S&P 500 Positivo, 0,11. Minério de Ferro em Daliã. Fechou o Positivo lá, 1,44. E isso ajudou a Vale hoje. Vem tentando fazer retomada. A gente falou dela no vídeo de abertura de mercado. Agenda de Dividendos. Hoje teve Datacom. Bradesco, Banestes, Bampará, MYPK3 e Neo Energia. Conseguiu colocar dinheiro no bolsito? Você que acompanha o canal, fica por dentro das melhores oportunidades. Dia 3. A marque por aqui. Temos BTG Pactual, Raia Drogazil e Mitre. Anota o nome da ação, anota o dividendo que ela vai pagar e a data que você recebe. Lembra, comprar a ação só por causa do dividendo pode não ser uma boa ideia. Faça sempre antes o seu bom estudo. Carteira recomendada. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira a gente abre a carteira Small Caps. O que você faz por aqui? Anota o peso da ação na carteira. É muito importante. Cada uma tem o seu peso. Olha aí. Aqui os indicadores fundamentalistas. Para você fazer o seu bom estudo aqui, o código da ação. Para você não perder nada. Anotou tudo por aí? Muito bom. Comunicado rápido. Esse é o meu Instagram pessoal. Todos os dias coloco conteúdo por aqui. O link está na descrição do nosso vídeo. Se você puder me seguir, deixe o meu muito obrigado. do nosso site domb3.com.br na página vídeos. Tem conteúdo para você que investe a curto, médio, longo prazo. Botão para entrar no grupo do WhatsApp. Botão para entrar no grupo do Telegram. E não se esquece, aqui você se inscreve no canal. Ajuda o nosso trabalho e desenvolve o seu estudo. Ações para além do nosso índice que estão se destacando no dia de hoje. A Dona Oi está subindo. A PN, 14,41. A ON, 11,30. A gente vai falar dela por aqui. Para além dela, tem DASA subindo 6,14. TAURUS subindo 4,88. Equatorial, 4,46. E DUC, 3,27. CEMIG, 3,24. E FLEURY, 3,06. Anota tudo por aí, rapaz. Quem mais desce hoje? Só para você ficar por dentro. Metal Frio descendo 14,29. Atma descendo 5,24. Copasa, 4,02. João Fortes, 3,85. Você dá um pause. Vai anotando tudo aí, rapaz. Para fazer o seu bom estudo. O link para esse site está no grupo do WhatsApp. Também está no grupo do Telegram. Direto ao nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo no semanal. Olha aí, quem sabe a gente parte na terceira semana positiva. Vamos ver se a gente consegue esse feito no mercado, viu? Hoje nós temos dia para o alto. Melhor que qualquer negativo. É muito importante dar atenção à distância da média, que ainda está ok. Sexta-feira foi dia de correção. Execução de lucro faz parte. E aqui eu deixo para você o nosso número no WhatsApp, onde você pode me chamar e fazer parte da mentoria. Com novidades para você, viu? Não perde a oportunidade. Gráfico de 60 minutos. Cada bolinha dessa aqui, uma sexta-feira. Como você pode ver, uma tentativa de retomada no nosso mercado. Pegando aqui o fechamento de mercado da sexta-feira e levando até o momento presente. Mercado positivo agora, 0,64. Muito bom. Olha aí o índice. Hoje deu para colocar dinheiro no bolseto. No vídeo de abertura de mercado, que vai estar no izinho aqui para você, tem as marcações onde entrava o pessoal da ponta comprada e o pessoal da ponta vendida. Quem assistiu, anotou e fez as marcações, conseguiu se dar bem, viu? O dólar para o alto, mais uma vez, olha aí. 0,73 positivo agora. Pessoal da ponta comprada embarcando no dólar. Quem está vendido no dólar? Não está feliz, rapaz. Preocupado aqui com o Breda, viu? Não está fácil vender o dólar. E isso aqui causa pressão na inflação. A gente tem que ficar de olho. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas, primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E olha aí, a MBP3 subindo 9,46 e a Dona Oi subindo 10,37 e já chegou a subir mais, viu? Fica por aí que a gente vai falar dela no nosso vídeo. Começando o nosso vídeo de hoje com o Semin, que hoje está em alta. Gráfico diário para você ver. Sobe 3,66. O positivo já chegou a ser maior. Quem acompanha o canal conseguiu pegar excelentes oportunidades por aqui. A primeira aqui, R$4,99 e a outra, R$5,26. Essa é difícil demais, viu? Vai ter gente que pegou, mas eu fiquei de fora, viu? Quem está dentro agora vai cuidar e quem está fora vai aguardar um pouquinho. JBS tem dia positivo 1,46. Todos os dias aqui a gente fala da ação no mensal, semanal, diário e 60 minutos. Mas na segunda-feira você não tem semanal. Então é melhor deixar passar a segunda e a terça e a gente volta com a rotina de falar da ação em todos os tempos. Você fica por aqui. O conteúdo aqui é diferenciado, viu? Amigo Dom, o que eu faço agora? A linha foi aqui, olha, no R$30,01. Quem faz parte do canal aqui já pegou, já está colocando uma bela grana no bolso. Quem está dentro vai cuidar e quem está fora vai precisar aguardar. Você vai fazer o quê? Vai comprar topo? Comprar depois que foi? Pode não ser uma boa ideia. Faz um bom estudo por aí. E olha aí, Suzano, o Susb, também tivemos linhas aqui, rapaz, um espetáculo. R$50,14, R$50,92. Quem comprou por aqui está bonitão na foto. Mais de 14% positivo. Teve marcação no vídeo de abertura de mercado de hoje, que vai estar no izinho aqui. O pessoal do trade quer operar o 5010, mas para o pessoal do swing trade não tem o que fazer aqui agora. O melhor é aguardar, viu? Aqui, as melhores oportunidades sempre. SLC Agrícola, essa linha aqui antiga não conta, mas você que acompanha o canal pegou o R$17,91. E quem pegou o R$17,91, dá uma olhada aí. Já bateu o primeiro, o segundo alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito. E agora deixa essa menina andar. É importante acompanhar o canal, ver o vídeo de abertura às 9 horas da manhã, ver o fechamento às 18 horas. E às 7h30 da manhã, sai um vídeo de 20 segundinhos, que pode ter uma boa oportunidade. Então, não perde, rapaz. Amigo Dom, e agora? Agora já foi. Aquela frase importante. Foi sem mim? Deixa ir. Não corre atrás não, rapaz. Que você pode comprar topo e acabar segurando correção, viu? Petrobras na tela, positiva hoje, 1,47. Bom, petróleo, brand futuro para o alto, ajuda bastante. Olha o tamanho dessa perna de alto aqui. Quem está comprado está bonitão. Quem está de fora agora, comprar lá em cima, pode correr um risco desnecessário. O melhor aqui agora é aguardar correção. Toda a ação que vai, se você está na bolsa há mais de um mês, já sabe. Se vai, uma hora volta. Então, é melhor aguardar. Vale, positiva hoje, 1,61. Muito bom, minério de ferro para o alto. No vídeo de abertura de mercado, fechamento, teve marcação nos 60 minutos. Quem está comprado está bonitaço na foto. Quem está de fora agora vai precisar aguardar uma correção por aqui. Ela está tentando escapar desse mega caixotaço aqui. Gráfico diário, 60 minutos. E não está fácil, rapaz. Escapando, quem estava dentro vai cuidar. E quem está fora agora, o melhor é aguardar um pouquinho. Paciência. Embraer, R$35,25. É onde entra o pessoal da ponta vendida. Se perde esse ponto aqui, o pessoal da venda entra com muita força. Olha o gráfico mensal. E esse sinal aqui, que largou no topo do mensal. Se esse sinal confirma, pode vir uma correção muito forte em uma ação que está muito longe da média de 21 no mensal. E quando a gente vai para o semanal, ela está tentando buscar média. Então, tenha prudência por aí, viu? Olha aí, BRAP4. Mais uma excelente oportunidade aqui no nosso canal. R$18,32 de linha verde. Quem pegou por aqui, já bateu o primeiro alvo. O stop está acima da entrada. O dinheiro está no bolsito. Inclusive, recebeu até dividendo. Foi ou não foi? Coloca aí nos comentários e me deixa saber. Amigo Dom, e agora? Agora, você aguarda um pouquinho. Porque olha o tamanho da perna de alta aqui. 6%. Precisa fazer correção, deixar fundo mais alto. Foi sem mim, deixa aí. Não dá para pegar o bonde andando. Pode não ser uma boa ideia, rapaz. Prudência por aí. Dá uma olhada. Happy Vida. O que nós temos aqui? Uma ação com linha. R$3,92. Já foi lá? Quem está dentro? Alves top. Deixa o mercado trabalhar. Quem está fora? Tem oportunidade para fazer um bom estudo por aqui. Magalu. Está positiva hoje. R$0,91. Ok. Está andando de lado. Um movimento que você consegue ver no gráfico menor. R$12,41. É onde entra o pessoal da ponta comprada. Com sinal bonito de retomada. Então, faz o seu bom estudo por aí. Bia está mergulhando hoje. 5,50%. Fazendo nova mínima. Quando você joga no mensal, olha o gráfico. Uma cachoeira. Vou abrir bastante aqui para você ver. Olha. É nova mínima. Não tem muito o que fazer aqui, rapaz. Vamos descer para você ter noção. Prestou atenção aí? Mais um mês por hora em que a ação vai para baixo. A gente precisa de um sinal de retomada nessa ação que não existe. É tendência de baixa em todos os tempos. O setor não está bacana. E dentro do setor, ela é que vem apanhando mais. Então, fica atento por aí, viu? Não tem operação técnica na ponta comprada. E RBR3 está descendo hoje. 0,92. Gráfico de 60 minutos. Semana passada, ela deu operação. 31,80. Essa semana, tem uma linha no vídeo de abertura de mercado de hoje. Aqui no izinho, você fica por dentro de tudo. Não vou dar spoiler, viu? Passa por lá e fica sabendo. Porque se para por aqui e rompe essa linha, o pessoal da ponta comprada desperta, viu? Dona Oi. Olha aí, para o alto. 10,56 hoje. Dá uma olhada. A gente colocou linha para você. Aqui eu vou dizendo, não tem compra, não tem compra, não tem compra. Aí eu coloco uma linha. R$4,82. Quem comprou no R$4,82, já está positivo mais de 23%. Esse é o nosso trabalho. Evitar a compra quando a ação só desce. Porque quem está ganhando dinheiro aqui é o pessoal da ponta vendida. E pegar aquela oportunidade. Quando a ação dá sinal de retomada e ela deu, olha aqui, subiu, desceu, deixou o fundo mais alto, rompeu o topo, o pessoal da compra bateu e está linda demais, rapaz. O que você faz agora se você está fora? Agora você vai precisar aguardar. Percebe que quando ela afasta da média, ela tende a buscar a média? Então, não tem outra história. Muita paciência por aqui. Para quem está dentro, parabéns. Está fora paciência, viu? Olha aí, a MBP3, Ambipar. Tem um pessoal feliz da vida aqui. Está subindo 9,61 hoje. A gente colocou linha nela, mas faz muito tempo, viu? Se você pega aqui do R$7,86 e puxa uma linha até o valor presente, 78% de alta. Quando você vai para o gráfico semanal, olha aí, ela embalou uma alta no semanal aqui, que não está fácil, mas já se afastou da média de R$21 no gráfico semanal. Fica muito arriscado. Quando você vai para o gráfico mensal, ela está buscando média ainda. Está vendo aí? Tinha descido demais, rapaz. Aqui foi uma cachoeira. A ação simplesmente derreteu. E agora? Agora quem está dentro vai cuidar. E quem está fora precisa aguardar um pouquinho, porque senão pode comprar um topo e depois segurar uma forte correção até a média. Só em corrigir até a média, você já tem uma correção de 10%. Por isso, prudência por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser.